E aí, ó, fala que a conta não corre, a conta é Pocano, a conta de magia, eita, PR-101 aí, ó, palco do momento, embora, vou entrar ali agora, vou pegar a entrada da água mineral, um abraço. Já vi a curva. É a entrada, é a entrada, segura ela. Agora é a buraqueira.